Som dos Pássaros Net Canário belga, como cuidar dele? Assim como qualquer outro pássaro, o canário belga topete e doméstico precisa ter à sua disposição água limpa e fresca. A ração própria para canários é um alimento balanceado que tem tudo o que o pássaro precisa em termos de vitaminas e minerais. Mas você pode dar de ló, alpiste, couve e ovo cozido. O canário pode morrer se ficar 24 horas sem água. Portanto é preciso colocar uma vasilha grande na gaiola e reabastecê-la sempre. Inscreva-se no canal, dê um like. O canário pode morrer se ficar 24 horas sem água. O canário pode morrer se ficar 24 horas sem água. O canário pode morrer se ficar 24 horas sem água. Em seguida, de boa noite. E aí O canário pode morrer se ficar 24 horas sem água. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?